Recife terá um centro de pesquisa, desenvolvimento, inovação e engenharia automotiva da Fiat. O anúncio foi feito no Porto Mídia, complexo do parque tecnológico do Porto Digital, no bairro do Recife hoje. O equipamento ficará na fábrica Tacaruna, cedida pelo governo do estado para a montadora instalar o projeto. No local serão projetados os carros da montadora italiana, que serão produzidos na fábrica de Goiana e em outras unidades. A expectativa é que o centro esteja instalado completamente no prazo de até dois anos. Cerca de 500 empregos serão criados para engenheiros de todas as áreas.